Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o DJ Luiz da Z.O. que tá tocando em todas as plataformas de SP, caralho. Essa daqui eu fiz, especialmente pra aquelas que em casa é santinha e que diz, anda na sua vela. Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela. Cinco minutinhos de ideia e olha o que que eu fiz com ela, com ela, com ela. Vai! Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela. Agora, tenta, mal 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 tent Tchau, tchau.